Fala meu povo, aqui o porta dos caminhoneiros, hein? Caminhão é minha paixão, transportar o progresso é minha vocação. Correr às vezes é necessidade, quando a carga tem prazo de validade. O dono da carga me ligando, mandando adiantar, quando o C.A. Gésbio tem hora de chegar, sem contar a prestação do caminhão que tem pra me pagar. E nessa corrida maluca, não vai inventar fruta, quem critica não conhece, como é a dura labuta de um verdureiro. Pra ser mais preciso, o mercadeiro, conhecido chofer e caminhoneiro. Na madrugada alucinado, um a dois dias acordado, levando fama de drogado. Essa é a sua luta, não vai inventar fruta. Chofer e caminhoneiro, mais conhecido como verdureiro. Na estrada, nos chamam de suicida, que não temos amor à própria vida. Mas não sabe o que é sair da roça atrasado, e ainda sermos culpados pelo horário queimado. Da Bahia a São Paulo, na corrida maluca, não vai inventar fruta. Por isso, antes de criticar, se coloque no lugar. Vá, viagem em meu lugar e me diga com uma conversa adulta. Se essa vida é maluca, tu vai vindo a fruta, se não é de arrepiar. Vá, viagem em meu lugar. Vá, viagem em meu lugar. Vá, viagem em meu lugar. Tchau 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 Tchau